Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao mercado dia 5 de março de 2021. Hoje em mercados internacionais há uma S em baixa, além dos mercados de commodities que estão nesse momento em alta. Nesse momento o índice SP500 cai 0,40, o índice Dow Jones cai 0,35, após uma queda muito forte no dia de ontem. Chegaram a cair em torno de 2%, tanto o índice SP500, tanto o índice Dow Jones. Ainda mais o índice Nasdaq chegou a cair mais do que 2%, em torno de 2,5% no dia de ontem. Principalmente depois da fala de John Powell, que ele está monitorando principalmente os tesouros de 10 anos dos Estados Unidos. E sim, ele pode afetar bastante a economia dos Estados Unidos, pois nesse momento vale muito mais a pena realmente você vender as ações nos Estados Unidos e comprar títulos. Porque os títulos estão pagando a mesma coisa que os dividendos no longo dos 10 anos lá nos Estados Unidos. A China fechou em baixa de 0,58% de queda, o índice DAX da Alemanha nesse momento cai 0,58, o índice FTC do Reino Unido cai 0,23%. O índice WTI, que é o commodity WTI, nesse momento o petróleo sobe 2,04% nesse momento. E é negociado a aproximadamente US$65 o barril, e ontem teve uma alta de aproximadamente 5% do petróleo WTI. E o petróleo Brent, que é negociado lá na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, sobe 2,17%. E é negociado a aproximadamente US$68 o barril. Então fique muito atento a isso, pois isso pode afetar bastante o preço da Petrobras. Mesmo os mercados internacionais caindo com força e o petróleo subindo, afeta positivamente os preços das ações da Petrobras. Então bons negócios a todos e até segunda-feira.